No mundo inteiro, há um despertamento para as plantas medicinais. Cansados de ter efeitos colaterais gravíssimos, cansados de ter medicamentos caros, a humanidade se volta mais uma vez, como aconteceu no passado, para as plantas medicinais e seus princípios ativos. Mas tem uma outra coisa importante. Muitas vezes, a combinação de plantas faz com que o composto ativo de uma anule o composto ativo da outra ou o composto ativo de uma aumente demasiadamente a atuação do composto da outra planta. Vou citar um exemplo. A planta chamada Hipericum perforatum, que muita gente conhece como erva de São João. É usada e já foi sobejamente estudada em depressões leves e moderadas, muitas pessoas trabalham com isso aí, especialmente aqueles que são mais técnicos e que estudaram o assunto. O Hipericum perforato tem várias substâncias ativas no corpo do ser humano, mas especialmente duas substâncias são, merecem destaque, a Hipericina e a Hiperaína. A Hipericina, que caracteriza o Hiperico perforato, é muito importante. Por quê? Porque é ela que produz a maior parte dos princípios. Mas ela deve ser dosada. Por exemplo, cada cápsula, cada comprimido, cada pastilha, ou seja lá qual for a forma que for apresentada, a dose precisa ter um percentual da Hipericina. E outra substância muito importante do Hiperico é a Hiperforina. Então, a Hipericina e a Hiperforina, elas têm que ter a quantidade certa por cada dose para fazer o efeito que se espera. E se tiver menos? Se tiver menos, não vai fazer o efeito. E se tiver mais, pode também causar efeitos colaterais. Por isso, esse estudo que se faz para conhecer a dose de equilíbrio, a dose mais terapêutica, com menos efeitos colaterais, isso chama-se padronização de princípios fitoterápicos. É importante conhecer, de cada planta medicinal, quais são os princípios fitoterápicos mais importantes, o que eles fazem no corpo, o que eles podem causar, e também qual é a dose padronizada deles. Aí, quando você sabe disso, você realmente pode trabalhar com fitoterapia, com plantas medicinais. Muitas pessoas recorrem ao chá. E não há nada de mal fazer um chá. Mas, com quantas folhas você faz um chá da goiabeira, por exemplo, para uma pessoa que tem diarreia constante, aquilo já está há muito tempo, não é? A pessoa está perdendo eletrólitos, pode estar se desnutrindo. E você pode ajudar com um simples chá da folhinha da goiabeira, junto com a folha da pitangueira. Mas, espere um pouco. Qual é o princípio ativo? Quantas folhas da goiabeira precisa ter? E quantas de pitanga? E, além do mais, essas folhas necessariamente têm a quantidade de princípio ativo em toda a goiabeira e em toda a pitangueira? É por essas e outras dúvidas que técnicos estudam isso aí e fazem os fitoterápicos. Porque você sabe que em cada dose daquela tem a quantidade X do princípio ativo padronizado. Não interessa se a cápsula é de 100 miligramas, de 300 miligramas, de 500 miligramas. Não interessa. Não segui por isso aí. Segui pelo seguinte. A dose recomendada tem quanto por cento da substância que é padronizada para a atuação que eu quero? Percebe? Isso é que é o importante. É isso que tem que ter na bula. É isso que você tem que trabalhar com ele. O chá caseiro pode ajudar, mas ele não pode ser padronizado por razões, por deficiências técnicas, falta de condições técnicas disso. Por isso, os fitoterápicos são aqueles que têm o princípio ativo padronizado. E muitos deles têm esse princípio ativo retirado da planta e ali naquela dose, quer sejam tantas gotas de uma infusão, quer seja uma cápsula, uma pastilha, um comprimido, naquela dose tem tanto por cento do princípio ativo. Portanto, isso é uma coisa muito importante para você aprender. Tem mais. Plantas existem que são muito boas para uso externo, mas alguns princípios ativos dela podem intoxicar. Você sabia que algumas plantas podem mexer com a cabeça, intoxicar o cerebelo, provocar desequilíbrios, distúrbios mentais? Podem sim. Alguns alcaloides de plantas medicinais servem para se fazer drogas. A planta eritroxicoca, por exemplo, é um quadro clássico disso aí. Mas o importante para a gente aqui é planta medicinal. As plantas medicinais têm espécies, como toda planta tem. E cada espécie guarda dentro de si uma riqueza de detalhes. São muitos os compostos ativos de plantas. Eu poderia citar aqui uns 20 a 30 tipos diferentes e ainda está citando muito pouco. Flavonoides, taninos e outros, carotenoides, são compostos que ajudam o corpo da gente. Algumas vezes, combinar uma planta com outra é muito bom. Quando o estudo mostra que os compostos ativos de uma planta não estão em outra, mas cada uma tem um composto ativo bom para potencializar um efeito no corpo da gente. Sabe, queridos, tudo isso você pode aprender com muita responsabilidade fazendo um curso de fitoterapia na indústria da saúde Brasil. Essa instituição é uma das mais sérias instituições que existem no Brasil. Ela tem um grupo de professores do mais alto grau, professores graduados e pós-graduados, e eles vão te dar assistência adequada para que você possa crescer com isso aí. E nós estamos anunciando o curso de fitoterapia aplicada à naturopatia. Quem pode fazer esse curso? Todo mundo que quer aprender a usar plantas medicinais. Também pode ser feito por pessoas das áreas de farmácia, biomedicina, medicina, enfermagem, aquelas profissões, fisioterapia, aquelas profissões que já têm uma normatização para o emprego das terapias, as práticas integrativas e complementares. É importante que esses profissionais conheçam fitoterapia. E você que quer usar plantas medicinais com mais rigor, com menos riscos, pode também fazer o curso. Você que está se preparando para usar fitoterapia dentro das práticas integrativas e complementares como terapeuta natural, também precisa desse conhecimento. O curso de fitoterapia aplicada à naturopatia da indústria da saúde Brasil, gente, está maravilhoso. É um curso que vai durar um ano. Só que tem uma coisa, é educação continuada, aprendendo e colocando em prática, aprendendo e colocando em prática. Esse é o melhor ensino. Por isso, o curso vai ter as aulas teóricas, todas elas, 100% pela internet. Você assiste a aula ao vivo com o professor e depois, mesmo que não possa assistir a aula, fica gravada. Se você quiser assistir de novo a aula, já está gravada e colocada em uma excelente plataforma, altamente interativa. Mais ainda, neste curso, você também vai ter um fórum para conversar, um grupo do WhatsApp para lhe dar informações sobre as aulas, sobre o curso, sobre atividades, tirar suas dúvidas. Mas tem outra coisa importante, o curso tem uma parte prática. Essa parte prática é gravada, trata-se de oficinas. Elas serão gravadas e apresentadas para os alunos. Então, você terá aulas teóricas ao vivo, aulas práticas em oficinas gravadas e um fórum para tirar as suas dúvidas. Você poderá, a partir da primeira, segunda, digamos assim, a partir da terceira aula, você já poderá começar a usar seus conhecimentos na área de fitoterapia e você vai ver que há um mundo imenso se descortinando em cima desse assunto de fitoterapia. Se você quer mais informações, lhe parabenizo. Você é inteligente, está tendo curiosidade para conhecer uma coisa importante nos dias de hoje. Querendo mais informações, veja em algum lugar dessa tela onde essas informações podem ser obtidas. quer por e-mail, quer por telefones, consulte a indústria da saúde Brasil e venha fazer o curso conosco. Eu sou o professor Silvio de Moura Bernardes, sou biólogo, pós-graduado em biologia, mestre em saúde pública, professor universitário durante 42 anos, ensinando, dentre outras coisas, disciplina de fitoterapia em curso de nutrição e até em pós-graduação. Eu estou esperando você na sala de aula e eu digo a você, vai ser um curso maravilhoso, você não perde por esperar, hein? Deus abençoe a todos, nós nos encontramos na sala de aula para estudar as plantas medicinais. Grande abraço! Tchau! 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 Tchau!